E eu quero saber um pouco mais sobre esse oráculo que o Kint traz também. Mas antes eu não posso esquecer, logicamente, porque eu sou bem esquecido, e falar sobre a parte da telepatia. Sim, a telepatia. O objetivo, na verdade, desses jogos, desses tabuleiros, Telectonon, o próprio tabuleiro de Runabiku 21 também, que é a árvore da vida, o sincronotron é restabelecer a telepatia, porque acredita-se que essas civilizações que já estavam conectadas com a natureza já viviam de forma telepática, inclusive as outras civilizações como Lemur, Atlântida, o povo de Mu, eles já viviam telepatia e também outras qualidades como telecinese, bilocação, tudo isso já é uma tecnologia que o nosso corpo humano já foi desenhado, já foi criado para viver isso. Só que com essa desconexão que a humanidade viveu a partir dessa... eu posso explicar como se fosse a queda, né? Dizem a queda das civilizações, porque teve essa questão de briga de poder e tudo mais. Então a gente acabou perdendo os nossos dons, porque a gente não soube usar. E a maioria das pessoas que tem medo de se aprofundar em conhecimentos ou de trabalhar com aquilo que vem fazer, é exatamente o medo de se empoderar e aí em algum momento já acabou utilizando esses poderes de forma indevida e aí não se sente mais apto para trabalhar. Mas quando a gente fala dessa telepatia, dessa bilocação, de toda essa... ainda tem mais coisas, telecinese, a gente parece que você está falando até um pouco sobre ocultismo, sobre feitiço, a bilocação principalmente. Então, é... Como seria, como funcionaria essa bilocação de fato, falando? Então, exatamente, você pode estar aqui nesse momento e você entrar num estado de meditação e você acessar uma realidade paralela em outra dimensão, que você tem outra vida, outra família, outros seres, sei lá, pode ser seres pleiadianos, arcturianos, sirianos, e você pode ter essa bilocação. Ou tem algumas pessoas que conseguem se teletransportar aqui mesmo na Terra. Daqui a pouco, tipo, eu estou aqui e tem uma pessoa, nossa, juro que eu te vi em tal lugar, achei que era você. E pode ser que isso aconteça, só que as pessoas ainda não estão preparadas para aceitar isso. Pô, mas é dentro de uma meditação que isso acontece, é isso? É, níveis elevados de consciência. Você entra num nível alterado de consciência através da meditação. Mas até onde isso é realmente algo palpável e até onde talvez seja da nossa mente. Pelo seguinte fato. Tudo isso é na mente. Não, da nossa mente, digo, a gente não estava em lugar nenhum, de fato, a gente estava criando. Sim, sim. Porque assim, a gente, talvez, para o universo paralelo, por exemplo, que eu acho que tem muito para a gente até falar sobre isso, é algo que pode ser uma puta criação da nossa mente. Sim. O fato de uma pessoa falar, nossa, parece que eu te vi em tal lugar, tal, 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 pode ser uma baita coincidência. Mas de você, de fato, fechar o olho, entrar na sua meditação e conseguir se transportar para um lugar onde você consiga ter algo que sustente essa informação, que prove essa informação. Porque assim, vamos supor... Você quer a materialidade da realidade. Exato. Seria isso. Seria isso. Não existe essa materialidade. Tipo, eu entrei dentro desse esquema da lei do tempo, dentro dessas meditações, e eu estou, meu, estou top, top de linha, manjando tudo. Vou lá, faço meditação. Vamos supor, eu estou na minha casa. Tem como eu conseguir, vai, aparecer, marcar presença, não digo falar, vim aqui fazer, mas vai no estúdio aqui, por exemplo? Tem em casa de pessoas que já acessam esse nível. Eu não digo só na lei do tempo. Mas tem da mesma realidade. Da mesma realidade. Principalmente, sei lá, os iogues que meditam por muito tempo, curadores que de repente vão para locais onde a pessoa estava ali e ele conseguiu se projetar, se materializar, inclusive de forma física. Eu já ouvi relatos. Eu nunca fiz, mas eu já ouvi relatos. Pô, mas é assim, porque é uma coisa... Cara... É, tem que... É, sabe o que é foda, o Diogo? É que assim, porra, é mais um ponto onde a gente entra dentro do... Dá pra se fazer, mas ninguém registrou nada. Ninguém registrou, sim. Porra, na moral, se o Bruno tá na casa dele, e caralho, eu do nada vejo o Bruno entrando aqui, e meu, sei lá, eu sei que ele tá na casa dele, acabei de falar com ele, falei com ele um pouco, não, tô na minha casa, eu vejo ele entrando, o cara tá aqui, eu vou tentar bater uma foto, fazer alguma coisa, registrar isso. O Luke Skywalker já fez isso. Ah, entendeu? Eu ia tentar, não tem como, cara. É, mas aí que tá, né? Eu não sei se isso é um conhecimento perdido total. Sim, é, mas aí é que é o fato, né? Porque daí, na hora, normalmente, ou quando você vai entrar numa projeção astral, num sonho, normalmente você fica tão chocado ali que, na hora, o campo já se dissipa e já some, ou, né, a galera fica, ah, conseguiu observar uma nave, daí nunca consegue bater uma foto de qualidade ou de seres, de luz e tal. Porque, na verdade, é uma experiência mística. É. E aí não vai, não vai, não. É que tem coisa que é só experiência. É só experiência, é só quem viveu. É que nem o caso da EQM. O cara vai lá, teve uma experiência lá de quase morte lá, saiu do corpo, viu o hospital inteiro, foi na cidade dele, foi, visitou a mãe dele, o pai dele, a avó dele. Pô, e depois alguém chegar lá e falar pro cara, não é isso aí que você viveu, é mentira. Mas o cara viveu aquilo ali. Como é que vai falar, se é verdade ou mentira, é um negócio que não tem jeito, né? É, é experiência. E aí é aquela coisa, né? É só quem vivenciou é que vai poder compreender, pode, de repente, tentar compartilhar aquela experiência, mas é algo muito pessoal de cada um. É, acho que qualquer experiência espiritual é dessa maneira. A parada sobre, não seria bem, acho que talvez uma telepatia, mas que eu sempre, uma coisa que eu tive, e acho que, de certa forma, tem até hoje. Bom, sabe aquela pessoa que você não vê uma caralhada de tempo? Imagina, não vê uma caralhada de tempo. E você já nem lembra da filha da puta da pessoa. Por algum cacete, você num dia fala, porra, lembrei do José. Ah, foda-se, José, foda-se, passou. Dois dias depois eu vejo o cara. Sim, porque aí você, de alguma forma, já estava acessando o campo da pessoa, esse campo telepático que a gente fala aqui, né? A consciência coletiva. E se tu lembrou dele é porque ele também já lembrou de você, ou ele chegou próximo da cidade, do teu radar. Então aí vai acionar. E aí que tá. Por isso que essa questão da telepatia ali do tempo, que quando você segue os 15, você consegue observar isso na prática. Porque aí você encontrou com aquela pessoa, ou você nunca viu na vida, aí você vai descobrir o quim da pessoa, é o quim do dia, ou tem ali alguma informação, alguma sincronicidade que é você trabalhar a tua intuição pra você, de repente, fazer um cálculo ali de somar a harmônica do teu quim com a da pessoa, com o do dia, ou alguma coisa assim, e você chegar no resultado, e aí você tem a confirmação que você tava no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque o programa da lei do tempo já estava informando que aquela frequência, ou aquele quim tava chegando pra você. Então é aí que entra a telepatia da lei do tempo. É que com os arquétipos, com os números, você consegue decifrar esses códigos. Antes eu achava que essa sincronicidade era como se fosse uma análise inconsciente de padrões que você conseguiu decifrar sem saber que tava decifrando. Eu sempre achei que era como se fosse, tipo, linhas bem finas que te ligam a todo mundo que você já teve contato. E quando você tá próximo dessa pessoa, teoricamente, ou com o futuro já desenhado, ela vibra. E você talvez tenha a sensibilidade de sentir essa parada. É como se fosse também... Porque tudo é frequência. Cor é frequência, por isso que na lei do tempo tem toda essa questão das cores, vermelho, branco, azul, amarelo. Som é frequência. Tudo no universo é frequência. E aí, se você tá naquele campo de frequência vibracional, você vai atrair aquele tipo de situação de pessoas pra sua vida. Mas o que é legal realmente de você já observar, né, com a lei do tempo, com os Kins, como isso aplica no teu dia-a-dia aqui. Realmente, o que é a sincronicidade? Sincro é... Sincro é a palavra que quer dizer junto e crono é tempo. É junto no tempo. O que é sincronicidade? Nós estamos juntos no mesmo tempo. Porque se cada um tivesse numa outra linha de tempo paralela, a gente não estaria junto, a gente não se encontraria. Só que a gente tá numa mesma frequência, então a gente se encontrou. Se eu não tivesse ressoando na mesma frequência que vocês, vocês não iriam me chamar pra vir aqui pro podcast. E as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, também estão na mesma frequência, porque senão não iriam ser atraídos pra esse assunto, pra aprender sobre esse conhecimento. Então, é porque tá na frequência. Então, a gente tá todo mundo na mesma frequência. Tá todo mundo na mesma frequência, no tempo natural. Um abraço, hein. É uma suruba frequencial. Sim, exatamente. Que acontece... É modo de dizer, né? É lógico. Mas que as pessoas que a gente tá encontrando, a gente tá trocando conhecimento, informação, frequência. Eu gosto muito de fazer atendimentos à distância, mas eu gosto também de fazer atendimentos presenciais, porque tem essa questão mesmo do campo físico, que tá mais próximo e, de alguma forma, tem uma troca energética também. Mas faço trabalhos também à distância, que, principalmente com a ajuda dos cristais, que formam esse campo também ali de geometria sagrada, de estrutura, pra, realmente, que essa energia chegue até a pessoa, se ela estiver em qualquer lugar do mundo. Então, é bem interessante. Marcelo, dá pra gente manipular essa energia pra se conectar com coisas boas? De preferência, né? Que seja pra conectar pra pessoas boas, né? Com coisas boas. Se você utiliza, digamos, pra coisas não boas, você vai ter a consequência disso, né? Quando você faz essa... Você falou sobre, novamente, a gente tá falando sobre a bilocação. Você abre e você vai pra um universo, pra um mundo paralelo a esse. Você acaba abrindo, de certa forma, um portal também. Sim. Imagino eu, não sei como você enxerga. Sim. Como que você se protege dentro desse portal pra... Porque, como você disse, tudo é energia. Existem energias que são positivas e negativas. Como que você se protege pras energias negativas não acabarem adentrando esse portal? Bom, então, eu não sou muito de ficar tentando ir pra dimensões... A minha dificuldade, na verdade, é de aterramento. É de estar presente na matéria, no aqui e no agora. Então, como que eu vejo essa tua questão? A maior proteção, realmente, é a tua vibração. Então, se você tá vibrando na confiança ou na luz, no amor, você automaticamente acredita que você já tá protegido. Porque, ao meu ver, a luz sempre vai superar o mal. Ou se você tá com uma boa intenção, ou se você tá no caminho reto, no caminho do meio, nada vai te atrapalhar. Porque também tem toda uma série de seres, guardiões, de protetores que estão auxiliando a gente nos outros planos. Então, a gente não precisa se preocupar. Agora, a partir do momento que você pisou fora da linha, que você sabe que você tá indo por um caminho tortuoso, que você sabe que ali não é o mais correto e você insiste, aí você abre a porta ou abre a brecha pra que você, de alguma forma, vai ser punido. Isso acontece muito. Desde o primeiro momento que eu comecei a trilhar o meu caminho, que eu sabia que era o meu caminho, que era o caminho do bem. E eu pisava um pouquinho pro lado pra dar uma vaciladazinha, pra voltar num ciclo que eu já tinha aprendido. Eu era punido automaticamente na mesma hora. Então, cada vez que é mais difícil, já voltava rápido. É, porque... É, você já vê ali, eu não tenho... Você deu 30 passos e os 30 pra trás é imediato? É, então é difícil. Então, quanto mais você se alinha, porque como a gente tá falando de frequência, nosso corpo é como se fosse um instrumento musical. Então, a gente vai se alinhar com a nossa frequência de luz e som. Que a frequência de luz é o selo, a frequência de tom, né, são os 13 tons. Então, quanto mais você tá alinhado à tua frequência, mais as coisas que são pra você vão chegar. As pessoas que estão nessa mesma frequência, o que a gente chama de família de alma, família de luz, vão estar com você e vão estar te apoiando e vão estar te trazendo os recursos que você precisa. Então, cada vez você vai estar mais nesse fluxo de abundância, de prosperidade, de felicidade. Agora, se você não se afina com a tua frequência original de nascimento, se você tá esquecido dela e você não vai pra esse caminho, você vai ficar batendo cabeça, indo pra lá e pra cá, igual uma barata tonta, até chegar um momento que você vai cansar disso e vai dizer, não, agora eu vou realmente tomar um rumo na minha vida e eu vou me priorizar, vou me alinhar, eu vou ver o que é prioridade e vou buscar ajuda. Então, isso faz parte da evolução de todos os seres. Eu não tô aqui pra salvar ninguém, pra salvar o mundo, eu tô aqui pra compartilhar uma informação e dizer que eu tô trilhando um caminho e que ao meu ver tá dando certo, porque eu vejo pelo nível de sincronicidades, de pessoas que chegam na minha vida, de realmente bênçãos que eu recebo e que a lei do tempo confirma que eu tô no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E que aí eu ajudo as pessoas a se sintonizarem também com as suas frequências, tanto através de leitura de mapas, com as terapias, também dando palestras, workshops e cursos com relação à lei do tempo.